Eu sou professor do Departamento de Administração e Planejamento, mas faço parte da equipe do grupo que está montando o Centro Rio Para a Saúde Global. Então nós temos hoje o prazer de ter aqui como convidados para essa sessão que a gente chama, são sessões especiais, de um fundador do campo da saúde coletiva e da saúde pública, que é Virchow. Então a gente deu o nome dessas sessões em homenagem a ele. Eu convidei a professora, nós convidamos a professora Maria Lúcia Reimborn, que é professora aqui do Departamento de Ciência Social e Saúde, que é o nome oficioso do departamento. É uma colega que tem uma tradição de produção muito grande, um fundador aqui desse centro que vocês passaram aqui, o Centro Latino-Americano de Estudos da Sexualidade e Saúde. Ela hoje está se dedicando, meio que mudando de campo de estudos, dedicando aos estudos do suicídio. Então eu convidei a professora Maria Lúcia para coordenar essa mesa, o debate, e nos ajudar a entender isso. Eu sou um mero professor do sistema de saúde, vou aprender um pouco aqui. E o seminário se faz um pouco em torno de uma convidada internacional, a professora Lorena Campo, que é a professora da Universidade Autônoma... não, perdão, da Universidade de Salisiana, do Equador, e doutoranda da Universidade Autônoma de Barcelona. Convidei o professor João Dalpoas Neto, que foi a professora aposentada da Universidade de Juiz de Fora e professor visitante da Unimonte, Universidade Monte Claros. E o professor Carlos Estelita, que é professor e pesquisador da Fundação João do Cruz. Cada um deles se dedica ao tema de maneira diferente, do modo que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ter um painel interessante. E depois de ter, não só, dúvidas, debates, opiniões, temos um convidado especial, o senhor Márcio, da Universidade Estadual de Campinas, da USP, que provavelmente vai também fazer suas observações. Então eu vou passar, sem mais, para a professora Maria Lúcia, e espero, vou assistir ali, sentadinho. Alô. Como vocês viram, ele acabou de me chamar de maluco, como eu sou conhecida, porque eu sou Maria Luísa, não Maria Lúcia. Porque nunca ninguém me chama assim. Então, é um pequeno erro de troca de letras, absolutamente impossível. Exato, mas não vamos mencionar esse fator. Não, não vamos mencionar esse fator aqui. Salvo a nossa convidada especial, a nossa faixa está mais lá para cima. Bom, de qualquer maneira, é um enorme prazer contar com a participação da professora Lorena Campo, que traz um tipo de material bastante distinto do que os demais colegas, seja o irmão do professor Mário D'Avoz, o João, que eu vim descobrir só tardiamente que era antropólogo, até porque Mário teve muito tempo longe do Instituto de Medicina Social em Genebra, e aí os nossos contatos ficaram muito mais escassos. Então eu não sabia dessa pérola na família dele, digamos assim. E, finalmente, o doutor é o professor Estelita Riz, Carlos Eduardo, super conhecido como uma das pessoas, não só pesquisadores brilhantes na área, e sobretudo como inventor de métodos de tratamento e prevenção e abordagens diferenciadas, lúdicas, em suma, com material visual, perdão, bastante diferentes. Então, nós vamos começar pela nossa convidada, com a qual eu tenho que dizer, tenho até mais afinidade pela formação dela em antropologia e psicologia, e pelo tipo de abordagem que ela vai fazer no tema do suicídio, que é menos em grupos indígenas ou grupos localizados, que é onde se concentra, em geral, grande parte dos estudos sobre suicídio com caráter qualitativo, já explicando, para não chamar atenção de populações gerais, são feitos em grupos indígenas ou, às vezes, em grupos camponeses ou comunidades mais retiradas. A proposta da professora Lorena é um trabalho de pensar a possibilidade do suicídio em áreas urbanas e em um tipo de população onde o fenômeno é muito mais, menos situacionado, menos localizado. Então, vou passar a palavra para ela, dizendo que a minha perspectiva também é uma perspectiva bastante assemelhada à sua. Então, com a palavra a professora Lorena. Obrigada por o convite. Vou falar despacito para entender. Muito obrigada por o convite. Hoje vou apresentar duas partes de uma pesquisa que estou fazendo para dois doctorados paralelos, um em psicologia e outro em antropologia, que tem como base principal a proposta de compreender o suicídio como um processo ritual, tanto no caso do suicídio, como na fase posterior, que é a maneira como a sociedade tenta explicar este fato. Esta investigação tem duas fases, duas partes. Uma, com os suicídios consumados de pessoas que já mortos e outras com a tentativa de suicídio. Para iniciar, vou contar três casos, porque eu estou trabalhando com vários casos em toda o Equador, especialmente na cidade de Quito, que é a capital. E agora vou contar três casos que nos vão dar como um mapa de início da explicação. O primeiro caso é um suicídio que se considera individual, de uma mulher que passou há aproximadamente dois anos. Um dia qualquer, dentro da semana de estudos de uma universidade, que é considerada um que é uma das mais prestigiosas do Equador. A hora do descanso de umas clases na metade da manhã, de repente, se rompe a cotidianidade quando vê que uma pessoa se lança do séptimo andar, do séptimo piso de um edifico principal da universidade e cae, e morrendo no acto. Esto provoca um choque em toda a comunidade universitária e activa certas acções que são muito comuns nesses casos. Llamam à polícia, à ambulância para que atendam, atenção na pessoa, veem que é uma mulher jovem, aproximadamente de 25 anos, que está morta. Os jovens saem de suas aulas de classe, estão em um estado de choque e todos começam a perguntar-se quem é esta mulher. Asumem que é um estudante da universidade. Todos dizem que é um estudante da universidade que se suicidou no estabelecimento. Como tudo isto crea um choque institucional, a máxima autoridade da universidade, que é um reto, escreve uma carta pública em que explica que estão contribuindo para as investigações criminales, porque assim se chama, uma investigação criminalística, para determinar por que esta mulher se suicidou. e que, ao seguramente ser um estudante da universidade, lhe dava o pésame, o sentido pésame na família, e iban a fazer todo um processo, um projeto de intervenção em crise para a comunidade universitária que havia presenciado o suicídio. Passa uns dias e se presenta o informe do peritaje do perito forense, onde se confirma que morreu no acto ao lançar-se, ao precipitar-se do edifico, que foi um suicidio. Não havia ninguém que o empujou. Isso foi algo provocado por si mesmo. Também se unen os relatos dos testigos dos testigos e da família, onde se sabe que não é estudante da universidade, mas que era de outra, e que se havia já graduado da universidade, e não sabiam por que escogiu essa outra universidade para lançar-se. Quando aparece este dato de que não é estudante da universidade, o rector envia outra carta, onde diz que tudo volta à normalidade, e começa a mudar o escenario de que era todo guardado em silencio, porque estavam em investigação e, ademais, cuidando a imagem da universidade. Cambia o momento em que se dá o dato de que não é estudante da universidade, mas de outra. E colegas psicólogos começam a dar muitas explicaciones e entrevistas. É a dizer, se acaba o silencio institucional e todos começam a dar seu testigo de maneira pública, aclarando sempre que não era estudante da universidade, que era uma pessoa que não tinha nada que ver com dicha universidade. E essa angustia de esta universidade passa a a outra, de que era originaria esta mulher. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é de uma série de suicidios, em uma população rural de a cidade de Quito. É um lugar montanhoso, em um valle de um volcão activo de Quito, onde há aproximadamente 1.800 habitantes. É um povo muito pequeno, agrário principalmente. Se dedica ao cultivo, à cosecha. E desde o 2007 começou o tema de um suicidio seriado. Cada ano havia dois ou três jovens, homens, que isso é algo muito importante para o meu estudo, a questão da diferença entre homem e mulher e os roles de gênero. Eram jovens homens entre os 16 e os 24 anos de idade, que se matavam de uma maneira muito parecida. Se matavam... Enquanto a comunidade, eram enforcados, ahorcados, dentro de sua própria habitación e deixavam, segundo os relatos da comunidade, deixavam, deixavam... Era demasiado repetido, repetitivo. A mesma comunidade, em um grupo de mulheres, de as madres de estes jovens, se reúne e pide a universidade na que eu trabalho, a Universidade Salesiana, que façam uma intervenção em crise na população, porque era desbordante. Eles se sentiam desbordados por os suicidios seriados. Então, a universidade entra a esta comunidade para fazer diagnóstico e intervenção, para compreender o fenómeno de suicidio nestes jovens, e é quando eu entro em contato com a comunidade, em 2008. Eu estudiaba psicologia, mas já era antropóloga, e fiz o diagnóstico da comunidade. Então, se pudo estabelecer que estes jovens teniam vínculo com pandillas, com grupos de pandilleros, no centro de Quito, e, possivelmente, por os relatos que se encontram, estes suicidios estaban vinculados com estas pandillas. e, por isso, este ritual de deixar a cadena, de passarse de um suicida ao outro. Parece que o que estava pensando em suicidarse depois, ao momento do reconhecimento do cadáver, ou quando o iam enterrar, quitava a cadena da mão do jovem e se guardava para suicidarse. Aí, vemos que fizemos uma intervenção para nada clínica, não tinha nada que ver com a clínica, fizemos uma intervenção comunitária. Porque, novamente, nos primeiros dias que começa o tema do suicidio, toda a gente fala, quer falar, porque quer uma explicação de porquê acontece. Mas, passam umas semanas e a gente se cierra. O tema do silencio é também algo que eu trabalho muito. O silencio é parte do ritual que tem que ver com a reação da comunidade. Dentro desse silencio, a gente já não quer falar e é muito difícil encontrar um relato sobre a tema. Quando passa um tempo, reconhecemos que havia... não tinham os jovens espacos para ter convivência. Não tinham espacos para convivir, para expressar. Não tinham acesso à educação superior, não tinham acesso à educação secundária. Se sentia... Esta población, por a ubicação geográfica, está na metade, no meio do rural e do urbano. Os jovens já não se reconhecem com as práticas agrícolas, práticas de supervivência de seus pais, de seus antecedores, e querem ser como os jovens da cidade. Mas quando vão à cidade, quando entram em contacto com a cidade, também são rechazados por os jovens da cidade. E os únicos que eles acertam são as pandinhas. Quando começamos a fazer a intervenção com esses jovens, passamos aí mais de cinco anos, em os três primeiros anos, mudam a prática suicida. Os jovens durante um ano não se suicidaram. já não se suicidaram. Já não havia um ano, não se suicidaram. Passou esse ano e começam a suicidarse novamente, só que cambia o escenário. Já não o faziam em sua casa, o faziam fora da casa, em um lugar onde eles chamavam o bosque onde havia árvores. E escolhiam o mesmo árvore. Igual se ahorcavam, se colgavam do árvore. Empieza a acontecer novamente o mesmo que passava na primeira fase dos suicidios seriados. E a comunidade decide que esta vez não são culpadas as pandinhas, mas o árvore. Que o árvore está maldito. E a comunidade se reúne um dia e corta o árvore. Bom, nesa época, deixamos de... De minha parte, já deixei a outras pessoas que hagan a intervenção. Hicieron novamente intervenção comunitária, pararam os suicidios e no ano 2014, já desde aí, não se... dois anos que não aparecem suicidios e a comunidade decide que já o tema está cerrado e pedem a universidade que se retire. É a comunidade iniciou o processo de intervenção da universidade e decidiu que já não havia nada mais que fazer e pediu que se retirasse a universidade. O terceiro caso é muito recente. Não sei se vocês ouviram nas notícias o terremoto que houve em meu país, em Ecuador, que foi o 16 de abril, há poucas semanas. aí se destruíram cidades e povos de três províncias. Morreram muitas pessoas, se destruíram suas casas. minis mesmos companheiros de intervenção em crise foram lá nas primeiras horas porque a gente estava sem comida, sem água, porque se destruíram todo, se destruíram as carreteras, as avenidas, não havia maneira de chegar ao lugar. Há pessoas que estavam debaixo dos escombros, com vida todavía, mas com seus familiares aos lados mortos. Passaram muitas horas, os corpos dos seus familiares estavam descomponendo e eles tiveram que esperar. Houve casos em que veiam seus familiares que estavam heridos e, como passaram muitas horas, decidiram matá-los dentro dos escombros para que não sofriam. Passaram mais de três dias quando chegaram meus companheiros a uma zona que se chama Pedernales, que é uma das que está mais destruída, e se encontram com vários casos que não se viu e não se vai falar porque o silencio é uma das coisas muito importantes no suicídio. Não se vai a ventilar públicamente, não se vai apresentar. Eles vieron que havia muitas pessoas sobreviventes ao terremoto que, depois de alguns dias sem água, sem comida, vendo que sua casa se havia destruído, que seus filhos choravam porque não tinham alimento, diziam, eu me vou a suicidar para que sejam menos pessoas que necessitem água, alimentos. Eu me quero matar para que os outros tenham mais possibilidade de viver. Bom, isto são exemplos, tenho muitos mais, mas por agora me parece que é suficiente para plantear o tema. este tipo de temas como o suicídio, como digo, o he trabalhado desde a visão do ritual, do processo ritual, segundo o antropólogo Victor Turner, ele fala de quatro fases do ritual. A primeira que começa com a crise, com a ruptura. Há um evento que é inesperado por a comunidade, por o sistema social, que dispara a conducta suicida. Turner não fala nunca de suicidio, o estou aplicando eu nestas investigações para tratar de explicar. Quando um evento que pode ser visto desde o ponto de vista da sociedade como individual, como no caso da jovem que aparentemente tenía esquizofrenia, tenía uma enfermedade mental diagnosticada, como no caso do de jovem que se chama a población de quito, a población rural de los suicidios seriales, que estão vinculados com um problema social, que é a pandilla, os pandilleros, ou como uma catástrofe natural, como no tema do terremoto, é algo inesperado. A sociedade tem um vínculo ou uma maneira de funcionar e de responder a a vida, a a vida social. Mas quando aparece um evento que é inesperado, nos deixa sem palavras, nos deixa sem explicações, de aí vem o silencio. O tema da ruptura tem dois momentos segundo que estou tratando de explicar. O primeiro vem com o acto suicida. O suicida não é, segundo esta explicação, o o o o a ser investigado. Não é o problema. Não é como se suele trabalhar, enfocar a a a a a que se suicida como o problema. É a evidencia ou o resultado de um sistema que não pode responder a certos eventos. É a resposta, é a ruptura. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas começa a ter uma resposta de auto eliminação ou de suicida, evidencia que estão tomando, como diz Turner, um de os caminhos a escolher que é romper os tabus. É romper a prohibição de uma acção. O matar é em si mesmo o maior hecho de tabú, porque se niega ao ser. Já com a morte auto infringida, auto escogida, não há mais possibilidade depois de isso. É a ruptura absoluta. E por isso se pode explicar o silencio. O silencio previo a a morte, como quando temos casos de depresión maior, de pessoas diagnosticadas com depresión maior, onde essas pessoas começam a separar-se do vínculo social, não come, não se arreglan físicamente, já não sienten placer por fazer coisas comuns como trabalhar, estar com as outras pessoas, e o acto suicida vendría a ser com esta explicación o último intento por vincularse novamente ou por reconexerse com a cultura, porque não se matam de qualquer maneira. A morte por suicidio nunca é individual, aunque seja uma só pessoa que a prometa, nunca é individual. A morte sempre está ritualizada. Em caso de Ecuador, a maior parte são homens e os homens se matam de maneiras diferentes que as mulheres. Os homens se ahorcam em Ecuador. Os homens se ahorcam. Em caso de policiais, de gente que é policia, toman sua própria arma, sua pistola e se dispara. As mulheres lo fazem com instrumentos que estão vinculados com a vida doméstica, com o cuidado das plantas, por exemplo, com venenos, com pesticidas, com instrumentos que se utilizam para cuidar de casa. casa. Esto, segundo Turner, nos estaría hablando de una forma ritual de suicidio, aunque no sea un grupo específico que se ponga de acuerdo para hacerlo, porque el ritual, según esta explicación, no siempre es consciente, también puede ser de manera involuntaria. es la manera en que esto luego se representa, la manera en que recibe una respuesta de la sociedad, en la que también se convierte en un ritual. Las personas entonces se matan de maneras ritualizadas porque utilizan métodos que salen de su propia sociedad y luego este evento que es una ruptura del tabú de la prohibición de sobrevivir o la prohibición de quitarse la vida provoca el silencio que a su vez dispara un otro momento un segundo momento de crisis según Tartner este momento de crisis hace que las personas no sepan cómo realizar en este caso por ejemplo el ritual funerario los rituales funerarios que están preparados para muertes llamémoslas comunes las muertes normales no alcanzan a a despedir al muerto al suicida ese silencio que hablábamos de la primera instancia de no saber explicar por qué alguien se ha matado se extiende a eventos como el funeral del suicidado cuando comparamos un funeral de una persona de muerte natural con el funeral de una persona que se ha suicidado vemos que es distinto en el funeral por suicidio hay más silencio porque las personas que acuden la comunidad que acude que va al funeral no sabe porque no ha recibido las palabras adecuadas para calmar a la familia cuando una persona muere por muerte natural sabemos lo que tenemos que decir le decimos ten tranquilidad al familiar ten tranquilidad Dios así lo ha querido es el momento era el momento o estaba enfermo ya era una persona mayor ahora va a estar en paz pero con el suicidio esas palabras no sirven porque ni Dios lo quiso ni era el momento ni va a estar en paz porque no sabemos por qué se suicidó y no podemos entender eso en primera instancia por eso los funerales son silenciosos y el tema del silencio en la segunda parte del estudio del suicidio que es la prevención es muy importante porque el silencio se extiende a los familiares y cuando hay un silencio se ha visto que hay la posibilidad de que familiares también se suiciden en esta población pequeña rural de Quito hubo el caso de tres hermanos que se suicidaron en diferentes años un joven en el 2005 que era el hermano mayor otro en el 2007 y el último en el 2012 que se suicidaban de manera igual al primero porque cuando no alcanzas a explicar por qué alguien se mata no se soluciona el ritual funerario que está hecho para solucionar un momento de tragedia como la muerte no alcanza en este caso porque es un tabú y al ser un tabú no hay normas establecidas para enfrentar ese tabú finalmente cuando hablamos de un proceso ritual qué es lo que hace la sociedad para enfrentar ese tabú trata de normalizarlo como diría Michel Foucault trata de ingresar a este discurso porque el suicidio es un discurso a este discurso no normativo entra de ingresarlo al disciplinamiento cómo hacemos eso tratando de darle una explicación es porque estaba enfermo es porque tenía una posesión diabólica es porque no tenía trabajo es porque se divorció es porque murió su hijo etcétera etcétera siempre tratamos de darle una explicación y por eso existen dispositivos rituales sociales como los policías de criminalística que registran de una manera diferente esa muerte cuando ellos sospechan que es un suicidio el sistema de ritualización de registro de muerte es totalmente diferente a los otros tipos de muerte tienen un protocolo distinto bueno entonces luego podríamos hablar un poco más es eso el planteamiento que tengo solamente una cosa que es también muy importante es la diferenciación del género de cómo reaccionan hombres y mujeres que también forma parte de una ritualización como les decía los hombres en los estudios que he hecho los hombres se suicidan de maneras diferentes que las mujeres y al escoger como les decía modos o métodos distintos de suicidio nos están mostrando que hay más allá de la diferenciación de sexo de ser hombre o mujer hay una diferenciación de género es decir que la manera de reaccionar entre lo masculino y lo femenino no está siendo no está siendo eficaz o no está siendo eficiente en ese momento dado en esa sociedad si hay más hombres que se están matando en la ciudad de Quito el 75% de las muertes por suicidio son de hombres y solamente el 25% de mujeres nos preguntaríamos por qué mi respuesta es porque el rol de género marca una tendencia de exigencias de cómo ser hombre que asfixia a la persona es más que casi todos los hombres se ahorquen da cuenta de eso y eso yo lo generalizo de lo que encontré en esta población pequeña rural que los jóvenes se ahorcaban y cuando dejaban las cartas de suicidio las cartas de despedida decían yo me siento asfixiado estoy asfixiado y la muerte la forma en como te matas que es colgándote quitándote la respiración es una forma simbólica de decir que estoy asfixiado me quiero ir es obrigado gracias fue super interesante en el sentido de que ella trae estos tres casos iniciais para a gente pensar utiliza un autor importante en la antropología social que es Vitor Tana usando la idea de proceso ritual que por contexto nunca tinha sido utilizado para análisis do suicidio que valeria depois a pena a gente discutir e fundamentalmente o tema do silencio que es fundamental relativamente a modos inclusive não só de detección também de prevención e también o que acontece com las personas atingidas afetadas por un suicidio de un parente o de grupos de amigos que es a capacidad de o segredo necesario para no estigmatizar a familia e al contempo não se fala muito tempo não se fala sobre suicidio então nas pesquisas que realizei encontrei vários elementos disso embora ache que tem um traço muito particular no Equador que é o enforcamento que não é exatamente comum tão forte no Brasil talvez por causa do nosso acesso a armas aqui é muito maior mas só para chamar atenção de que você tem variações culturais muito significativas acho que ela trouxe uma ideia muito interessante da asfixia e do enforcamento como uma conexão metafórica entre esse estado de incapacidade de respirar e o enforcamento como a maneira de você equacionar isso mas de qualquer maneira aqui nós já temos uma diferença importante pelo menos sobre o que a gente conhece sobre o fenômeno do suicídio no Brasil passa a palavra então então eu queria inicialmente agradecer o Mário e a Malu pela organização poder participar e escutar os colegas o Carlos e a Lorena e a oportunidade de retomar também um trabalho que já tem 15 anos mais que foi eu sempre trabalhei com povos indígenas e trabalhava numa organização chamada Operação Amazonativa que enfim participou dos primeiros contatos de um pequeno grupo no meio do estado Amazonas na bacia do Rio Porus isso nos anos 80 e pouco depois quer dizer essa equipe tinha membros da minha entidade lá junto com o pessoal missionário da igreja católica e começou-se a verificar casos assim sucessivos de suicídio esses índios são chamados Suruahá esses primeiros contatos foram nos anos 80 e isso dentro da entidade os colegas trabalhavam lá e todo mundo virou uma polêmica imagino afinal era um caso extremo era inusitado nós conhecíamos povos indígenas do Brasil inteiro não havia nada semelhante e aí em 91 eu tive a oportunidade de fazer uma primeira visita de acompanhamento ao projeto que lá se desenvolvia e posteriormente já na Universidade Federal de Mato Grosso eu consegui um semestre em 96 eu passei quatro meses lá em campo e de fato quer dizer havia é lógico que era um problema indigenista porque uma população muito pequena em 96 tinha 144 pessoas uma fertilidade elevada mas uma taxa de crescimento muito baixa por causa de dois tipos de morte não natural o suicídio e o infanticídio o infanticídio menor número em certos casos e tal eu não quero entrar no tema que é um tema que também tem uma polêmica enorme mas o do suicídio é sim alarmante mais de 80% se a gente for fazer estatística sempre um problema de estatística de sociedade em pequena escala mas mais de 80% das mortes de adultos é por suicídio então suicídio é a maneira natural de ser normal de se morrer e não uma maneira vamos dizer rara infrequente ou inusitada ou se trata exatamente de um problema ao inverso é um assunto difícil mas do ponto de vista da teoria sociológica é é é um assunto que permite uma reflexão teórica é de de grande alcance não é por outra razão que a obra pioneira da uma das são três obras maiores do 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 emir durcaim pioneiro da da sociologia né essa sociologia que se consolidou é exatamente o suicídio as outras duas é a divisão social do trabalho e a religião as formas elementares da religião então com o suicídio ele construiu uma metodologia para dar conta desse plano que ele acreditava que se distinguia de dois outros planos da realidade que é o plano da natureza né nossa nossa condição biológica e o plano da psique a psicologia então e o suicídio portanto a obra o suicídio do durcaim é marcante para ele portanto refletir sobre a contribuição dela do durcaim é tanto uma contribuição positiva para a teoria sociológica quanto obviamente os seus limites para o estudo do fenômeno eu escrevi um artigo que foi publicado eu apresentei várias vezes em 2000 a revista de antropologia publicou e é basicamente esse roteiro que eu queria um pouco reorganizando repassar aqui o mais rápido possível sem tantos detalhes etnográficos que tanto interessam aos antropólogos em geral mas é o seguinte primeiro quer dizer a elegia do durcaim o que eu acho que a gente deve reconhecer dele uma mudança de enfoque sobre o problema vamos dizer é um avanço que coloca a reflexão sobre o suicídio em um patamar que não a recunda é que se trata de um fato social isso quer dizer que está em meio a um conjunto de relações e portanto a análise individualizada dos casos é isso que ele deixou de lado se trata de um fato social portanto há que estudá-lo segundo as relações nas quais ele acontece e portanto e a decorrência disso é que é um fenômeno que varia de uma sociedade para outra porque as relações variam as relações que constituem uma certa ordem social variam e portanto isso é e portanto essa eu acho que é o que a gente não há como se voltar para o fenômeno de outra maneira o que eu estou chamando de não sei se está muito correto filosoficamente mas de parâmetro ontológico de aferição do fenômeno para o Durkheim é o valor absoluto atribuído à vida humana ele é explícito disse não no livro do suicídio mas tem uma pequena passagem da visão social do trabalho na introdução que ele resume o que vai ser a obra do suicídio e ele fala do instinto de conservação quer dizer a vida tem um valor absoluto é por isso que o suicídio vai ser visto pelo Durkheim e por várias outras perspectivas analíticas como um índice de fracasso de certa maneira da sociedade em manter as pessoas vivas ou com vontade de viver então essa ideia de que se trata de um resultado indesejado do funcionamento normal ou anômico da sociedade se trata de um flagelo social o Durkheim é absolutamente explícito quanto a isso e aí ele vai ele vai diagramar esse fenômeno e vai diagramar o fenômeno afinal por que que isso acontece por que que algo que é que é dado como valor absoluto se perde em certas circunstâncias quem não consegue se sustentar essa essa o interesse pela vida desses indivíduos ele vai diagramar e segundo o que é o postulado básico da sociologia durkheimiana que é uma uma relação antagônica entre dois planos um que está na individualidade e o outro que está no plano sociológico a vida do indivíduo e a vida coletiva que é social e aí que ele vai diagramar todo o fenômeno levando em consideração essas duas forças antagônicas e aí há uma tipologia que ele oferece que é mais conhecida sobretudo os três tipos principais que é esses tipos vão ser explicados com uma prevalência ou ausência de um desses termos ou da individualidade ou da sociedade no indivíduo esses três tipos são aqueles conhecidos o suicídio o egoísta na qual prevalece o indivíduo e some a sociedade o suicídio altruísta na qual prevalece as razões sociais por exemplo os kamikaze ou os homens bomba atualmente prevalece os valores coletivos ou sociais e desaparece o indivíduo e o terceiro tipo que desaparece a sociedade o indivíduo que é o anômico são esses suicídios tipo de crise por exemplo divórcio perda de emprego onde os laços sociais se desfazem o indivíduo é o terceiro o quarto tipo em que ele não dá muita importância mas está em uma nota de ouro rodapé que ele chama de fatalista o suicídio fatalista ele diz que é aquele que os escravos é conhecido tem uma importância histórica por causa dos escravos e os escravos se suicidavam isso está na história do Brasil também se suicidavam para dar um prejuízo ao seu patrão ao seu feitor porque e ele chama de fatalista esse suicídio e o suicídio fatalista é curioso porque no suicídio curioso tem uma relevância porque no suicídio fatalista estão presentes simultaneamente a determinação do indivíduo e a determinação de uma ordem social forte no caso a escravidão por exemplo esse suicídio fatalista foi posteriormente encontrado ou discutido num caso na África por um antropólogo chamado Jeffries acho que nos anos 50 ele chamou esse suicídio o suicídio sansônico que é o suicídio do Sansão e ele encontrou da seguinte maneira ele disse assim há casos de suicídio em que o sujeito incapaz de se vingar de uma autoridade qualquer em vida então ele se mata para que o fantasma dele venha e se vingue e portanto e isso é interessante porque você vê essa simultaneidade de uma ordem social bastante rigorosa e ao mesmo tempo uma afirmação de um ato rigoroso esse suicídio sansônico esse último que o Arthur Caim não não dava tanto importância é o que particularmente me interessa porque aparentemente esse caso é um caso em que se evidencia desta maneira o Arthur Caim ele via o plano social sobretudo ele estabelece uma definição de suicídio curiosa porque ele explicitamente descarta avaliar os motivos das tentativas e dos casos fatais os motivos que o suicida tem para o ato e vai definir suicídio de uma certa maneira que permite a ele comparar taxas e vai chegar à conclusão de que taxas constantes cada sociedade tem uma taxa constante e na constância das taxas está exatamente a prevalência do coletivo sobre as individualidades portanto é aí que se define enquanto fato social total na constância das taxas há um autor bastante interessante mas pouco pouco referido é conhecido por outro estudo sobre memória que é o corris Raubois não sei como é fala Raubas mas ele em francês mas o nome é alemão Raubas e ele tem um livro chamado escreveu em 30 chamado Le Cose de Suicido e ele faz continuando a obra do Caio mas ele faz uma crítica metodológica importante e que é pouco relevante ele diz mais ou menos o seguinte que proporções iguais em diferentes meios sociais poderiam resultar em situações e motivos muito diversos o fato de ter taxas equivalentes não dá conta de se trata de um fenômeno análogo e aí ele vai ao contrário do Caio chamar a atenção para o estudo de casos de situações e motivos porque aí também o esquema geral de uma sociedade surge aparece também no estudo dos casos singulares e eu me lembro que eu aprendi com o Mário e falei para a Marcia uma vez nós estávamos uma vez com um problema com outro povo indígena com morte de crianças com as seis crianças e o Mário falou assim da epidemiologia que em geral trabalha com grandes números estatísticas mas foi assim nesses casos como é pouco tem que estudar caso a caso e aparentemente o suicídio diz o Raul Guar tem que estudar caso a caso sobretudo em uma sociedade numa nossa em que os casos são raros comparativamente 20 por 100 mil 10 por 100 mil não é o caso do Surahá porque se a gente for fazer taxa do Surahá são 2 mil por 100 mil o que quer dizer 2% da população mas há sempre um cuidado a tomar com demografia de pequena escala a estatística é a ciência dos grandes números em uma sociedade que tem 140 pessoas é um problema e mesmo você vai fazer estatística tem um ano que não acontece nenhuma morte no ano seguinte tem 9 então as estatísticas que eu usei eu tentei um pouco padronizar e usei mais qualitativamente do que numérico forte mas simplesmente para destacar certos certos fenômenos diante de outros fiz lá umas estatísticas fiz lá uns cálculos mas então o contato desse grupo nos anos 80 já comentei aqui mas o que há de interessante é que é um grupo vive numa única aldeia agora ele pertence a um conjunto de grupos de povos indígenas de Arauá que tem toda a região entre o Puru e o Cicluá que tem um padrão de residência muito distinto o Cicluá tem uma única aldeia e quando mudam de aldeia vão todos para outra aldeia tem umas dez casas ao mesmo tempo território e ficam mudando de uma casa para outra os grupos em volta que também de língua da Arauá não é assim são vários grupos locais isso 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 conta uma história que no passado também eles viviam em vários grupos locais e que muitas rivalidades guerras inclusive também ataques de feitiçaria né e que o evento histórico da chegada da empresa seringalista extrativista levou a uma grande depopulação esses grupos reduziram muito e eles então se juntaram todos isso talvez tenha acontecido em meados dos anos por volta dos anos 40 então essa é a história anterior mas na atualidade uma aldeia só e o que é curioso quer dizer eles têm eles têm ideias divergem acho que eu chego até o final divergem muito do que é comum na Amazônia que é uma memória genealógica índio não gosta de lembrar de morto morto é um problema então a memória genealógica é muito curta em geral e aí tem problemas às vezes os mesmos nomes e repete você não consegue avançar muito nós que somos genealogistas enfim temos dificuldade com essas coisas não é o caso do Surahá tem uma memória genealógica que chega ao século XIX mais de 150 anos e lembra e contam lembram contam as características de cada indivíduo o nome dele se ele era bonito se era feio se a panturrilha da perna era mais grossa ou mais fina isso de gente que morreu há 150 anos atrás uma memória genealógica espetacular nós montamos uma genealogia espetacular e eles tem a história de cada um desses caras como morreu o que aconteceu com isso eu montei um quadro de dados de 80 até 95 que era o que a gente tinha observado e de alguma alguém observado alguém registrado e tal muito próximo e de até 79 com o passado até 79 eu tenho na genealogia 128 mortes sei lá por suicídio desde o século XIX e de 90 de 80 a 95 32 38 em 15 anos então com esses casos que eu coloquei tentar verificar quais são os motivos e que situações isso aconteceu eu tenho um comentário mas eu já vou comentar antes dizer o seguinte as tentativas de suicídio se contam a centenas por ano e as mortes são unidades quer dizer em média morre uma ou duas pessoas por ano 2% mas as tentativas são centenas pelos mais variados motivos você pode imaginar uma moça que a mãe briga uma outra que tropeça na rede da outra motivos mais fúteis podem gerar tentativas então há um conjunto enormemente variado eu passei 4 meses lá e anotei 16 tentativas 4 meses e felizmente nenhuma morte e é sempre uma catarse porque é uma aldeia só sem paredes é uma casa sem paredes então todo mundo de alguma maneira participa e disfarça tem um silêncio lá porque você pode agravar a situação se você ficar olhando o que está acontecendo a pessoa recortando a rede ou correndo há uma tentativa de que a vida continue enquanto a pessoa vai entrando em crise cujo script ritual é absolutamente só uma maneira de fazer o script ritual é sempre o mesmo quando escreve a pessoa começa a ter um ataque de raiva corta a sua rede isso aqui e depois sai correndo para a roça para pegar a raiz de timbor que eles plantam timbor para pesca o veneno de peixe e aí tenta espreme a raiz bebe bebe água e aí volta para morrer em casa se ele não é e aí outras pessoas tentam segurá-la para evitar que ele faça isso é a mesma coisa homens, mulheres crianças, adultos na tentativa nos motivos não aí que tem uma coisa curiosa que é o seguinte eu equacionei sobretudo quando se morre e quando se morre são poucos motivos e basicamente dois quadros dois números grandes é o que eu chamei de uma situação lutuosa você morre quando morreu alguém antes e a outra são conflitos mais domésticos e familiares não por acaso pelo mesmo motivo os homens são o maior número dos casos de morte lutuosa são de homens e o maior número de casos de conflitos familiares e de sensões domésticas e tal são de mulheres assim por exemplo um homem volta sei lá por que e bate na mulher aí ela se mata esse é o que eu chamei de conflito doméstico aí porque ela morreu o homem se mata o que é uma situação lutuosa feito isto é o que assim aí comparando aquele valor absoluto da morte que é o que é pro Durkheim e o Durkheim diz que é que é a nossa né não é esse o caso da antologia de Surahá a antologia de Surahá coloca em primeiro lugar como valor absoluto a juventude é e todo o vigor juvenil a beleza que é a vida dos jovens e e o horror que eles têm de dos velhos da decrepitude da velhice morrer velho inclusive o destino pós-morte dos velhos não é muito bom o destino há três destinos pós-morte um dos suicidas o outro dos que morrem de pecado de cobra e e e e e dos velhos não é muito almejado esse é o primeiro valor o segundo valor e aí é a cosmologia que está na está na cosmologia é o vínculo de parentesco entre vivos e mortos quer dizer os mortos não não podem ser desconsiderados então eu uma imagem meio assim quer dizer se a gente leva a sério o fato de que as pessoas morrem porque outras morreram o que quer dizer uma atitude de saudade ou de luto mais imediato tem a ver com afeto ou com a raiva do que o outro morreu tem que levar tem que considerar que esse vínculo não é não é dissolvível pela morte do outro esse vínculo permanece por exemplo há um caso do suicídio você me lembra uma viúva que sonhou com o marido teve saudade e no dia seguinte estava tentando se ver quando acordou pela saudade do marido estou com o marido está ali presente então esse vínculo é dissolvível e a imagem que eu construí dizendo assim se para o Durkheim as forças antagônicas é um indivíduo puxando um por um lado e a sociedade puxando um por outro no caso do Surahá estão os mortos puxando os vivos e os vivos tentando segurar os mortos e e o caso de morte por que? essas tentativas levam até pela dinâmica vamos dizer pela não é pela dinâmica mas pelo percurso que o suicida faz e tentar voltar e morrer em casa há possibilidade de tentar salvá-lo e há formas de salvar eu não sei aí tem toda a parte da sintomatologia desse tipo de como o veneno funciona mas enfim eles tentam esquentar o sujeito tentando mandê-lo acordado vomitar com o talo de abacaxi enfim de tal maneira que é possível salvar aí você pode ver por que que morre algumas pessoas e as pessoas em geral morrem quando o caso envolve muitas tentativas simultâneas e de tal maneira que às vezes não tem quem possa ajudar o suicida ele morre por falta de atendimento em alguns casos em alguns casos não é uma tentativa tão o cara se recusa o atendimento mesmo dando ali briga pega a flecha ou o que for para impedir o facão para impedir de ser atendido mas outros casos morrem por exemplo uma criança morreu com 12 anos porque não tinha quem atender se às vezes teve casos relatados em que as crianças tiveram que se envolver tentar salvar os seus irmãos então eu fiz uma certa sociologia dizendo o seguinte que em torno desse ato suicida há aqueles suicidas potenciais quer dizer em que o caso de morte envolve também ele às vezes é o pai dele e tal e o irmão dele está tentando ele está tentando atender o irmão assim que o irmão é atendido e se recupera ele vai lá e tenta se matar e aí ele faz a tentativa dele porque ele é um suicida potencial então ele está tem aqueles solidários aqueles que tentam ajudar e tem aqueles que são indiferentes porque não tem muito a ver nem com o caso nem com o parentesco então isso reorganiza a sociedade de uma certa maneira mas uma reorganização da sociedade que coloca esse indivíduo suicida no centro da ação social e nisso aí eu só devo estar para terminar mesmo eu gostaria de primeiro tem um interesse isso para a teoria sociológica e ela remete exatamente a ideia de que o individualismo seria um apanagem da sociedade ocidental o Luiz de Mont é nosso também uma referência na antropologia importante tem essa afirmação é só no ocidente que o indivíduo é um valor social uma sociedade como o senhor nos obriga a pensar um individualismo trágico mas também uma uma ordem social na qual o indivíduo é colocado pelo menos em certos momentos no centro da ação social não é essa primeira consequência eu acho em termos da teoria sociológica em termos da teoria da reflexão etnológica sobre os povos indígenas na América do Sul ele coloca uma outra questão interessante que são os correlatos entre certas instituições e certas formas de sociabilidade quando a gente olha isso é para terminar eu espero que ainda quando a gente olha a genealogia do Sul-Rá a partir desses 150 anos é curioso que há muitas mortes relatadas a partir antes dos anos 20 mais ou menos que é exatamente quando a indústria silicalista chegou ao seu auge na Amazônia em que há mortes cuja causa é atribuída ao que eles chamam de Mazarubarri que é morte por feitiçaria e esses tipos de morte por feitiçaria vão desaparecendo no período mais recente ora quando a gente olha as sociedades Arauá sobretudo mas as outras sociedades amazônicas do entorno morte por feitiçaria quer dizer guerras xamânicas de grupos locais é o que há o panorama da região o panorama hipnológico é esse é grupos que se hostilizam e uma das maneiras é até imaginam eles causar mortes por feitiçaria dos outros e mortes que acontecem no meu grupo eu atribuo a feitiçaria enviada pelo grupo ao lado ou inimigo ou o que for então esse há um correlato entre a instituição xamânica feitiçaria porque xamã não é só para curar é para matar também esse poder é um poder né forte há um correlato entre evidente grupos locais dispersos que se rivalizam e a instituição da feitiçaria e o xamãismo assim como eu sou obrigado a reconhecer esse grupo aglutinado né subarrar indissociável coeso e a instituição do suicídio aparentemente o suicídio quer dizer eu não quero tentar discutir qual foi a origem do suicídio lá no nesse povo né nesse povo mas aparentemente não há mais espaço para feitiçaria porque feitiçaria produz a fragmentação o suicídio se eu se eu tentar atentar contra o meu vizinho de apartamento eu produzo uma fragmentação que eles acham inaceitável há um esforço de coesão e uma né qualquer pessoa que dorme fora mesmo caçando e tal fica todo mundo ali o que que aconteceu a noite inteira aquela até que o sujeito volta né então há um assim um 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 viés de coesão né um esforço de coesão tremendo portanto não há lugar para a instituição de feitiçaria que há nos outros então o suicídio aparentemente tomou o lugar ora é a feitiçaria assim como a guerra é uma violência contra os outros se o suicídio é uma violência contra si mesmo né uma auto violência teríamos uma uma certa possibilidade de de pensar sociologicamente esta 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 a maneira como o suicídio está integrado nesta forma de sociabilidade e o e o quer dizer o ganho em termos mais gerais que eu acho de uma abordagem como essa é não tomar o suicídio somente como resultado de um mau arranjo da sociedade tal qual o Turcain pensava é verdade mas é verdade também e a Malu acho que o comentário que ela fez exatamente é este que o suicídio tem consequências ele é um ato que produz efeitos sociológicos é um deles por exemplo eu e aí para encerrar exatamente isso eu estava tão fascinado nesses anos que eu estava escrevendo isso que a conversão com as pessoas morando com o Weabá e tal e amigos e tudo muito indianistas também eu sei que um dia eu estava contando isso em uma festa com uma amiga minha que é enfermeira então eu não sei contando o que eu estava pensando é um problema intelectual eu sei que é um drama individual mas é um problema intelectual antes de tudo e essa minha amiga na certa altura começa a contar os casos de suicídio na casa dela o irmão o pai e tal entendeu e é um certo constrangimento nunca mais eu fiquei assim tão fascinado mas é o que mostra que como a vida da família reorganiza de uma certa maneira o bem o mal do que for é um ato desse ele fala eu acho que a Lorena comentou isso ele é um discurso portanto como discurso tem seus efeitos então não achar que o suicídio quer dizer tomá-lo simplesmente como vítima talvez não nos ajude a compreender completamente o fenômeno obrigado desculpe-se interessantíssimo sou encantada até porque quando comecei a pesquisar suicídio e comecei aqui na UERJ já fiz se mata muito nessa universidade esse prédio não se se mata muito não é social é auto-liminação mas o que se mata muito não está absolutamente dentro da mediana nacional absolutamente mas os suicídios que acontecem por definistração aqui na UERJ ocorrem basicamente entre alunos alunos da própria universidade isso é o que acontece aqui e há um programa de intervenção etc e tal eu não vou me alongar mais isso mas na busca de bibliografia eu fui saber desse trabalho do Ravo Vaz que eu não conhecia eu conhecia tudo sobre memória coletiva dele e de repente fiquei encantada foi uma das boas descobertas foi ver que o discípulo tentou levar à frente o trabalho do Durkheim inclusive fazendo uma série de críticas aos métodos estatísticos usados tem uma série de problemas o trabalho do Durkheim além do Fars ser uma obra inauguradora e é a obra da sociologia mais conhecida fora do campo da sociologia não existe nada igual do que um suicídio porque exatamente junta saúde exatamente saúde e sociologia é extraordinário é disparado a obra mais conhecida fora fora das nossas fronteiras disciplinares entendeu bom a gente teria muito pra conversar vou passar pro Carlos Eduardo bem em primeiro lugar agradeço o convite é uma honra estar participando eu vou tentar seguir o data show porque eu vou mencionar alguns nomes e também não sendo antropólogo embora frequentando muitos textos de antropologia social vou me escorar melhor primeira observação que eu quero fazer isso está correto pode uma premissa é que realmente o suicídio oferece um campo de questões que é instigante eu tenho uma formação no campo da saúde também das ciências humanas especialmente da filosofia e um aspecto que eu acho relevante que eu vou tentar abordar rapidamente é claro é a questão da causalidade do determinismo que eu entendo que esse instituto aqui luta bravamente por uma visão da saúde da medicina de se articulando com a medicina social contra modelos unicausais e simplificadores etc e temos o problema de exatamente com o suicídio nos iluminarmos com a complexidade da questão e com a dificuldade eu diria até a impossibilidade quero apontar um pouco isso de utilizar modelos deterministas causais etc então falar o que causa o suicídio etc é tão descabido quanto hoje você fala o que causa a hipertensão arterial ou seja tem modelos complexos multifatoriais multietiológicos não aduza que a etibologia contemporânea fortemente estocástica estatística no sentido extremo ela é marcada o Rothman nova pós-evidenci por discussões complicadas sobre causalidade mas e atrasado num certo sentido porque o campo das disciplinas físicas fortemente causais rompeu com isso há muito tempo basta mencionar a mecânica quântica como essa dimensão e é importante lembrar que Durkheim que está conversando e discordando de certo modo do Bergson em todo um campo de espiritualista francês é muito marcado está muito atento muito ilustrado para esse tipo de debate que vai receber uma solução fenomenológica ou analítica em ambiente germânico e vai depois dar a analítica dominante na filosofia na anglo-saxã então quero marcar portanto que Durkheim está mais do que nunca no coração disso e que uma leitura dele atenta para esse tipo de problema pode enriquecer já gastei metade do meu tempo com o preâmbulo o que era para ser uma nota então eu mostro as imagens porque é o site da saúde global com o título do nosso encontro e a seguir eu queria pensar a nossa conversa aqui no contexto desse parágrafo que foi tirado do site onde aparece claramente dentro o global mental health da saúde mental uma preocupação do grupo do IMS exatamente com articular perspectivas que não sejam top down que não sejam necessariamente eurocêntricas eu diria inclusive etnocêntricas e que possam respeitar ou abrir caminho para noções e para intervenções onde inclusive a saúde indígena pode e deve se situar quando a gente pensa no global mental health acho que não deve pensar somente somente não é pouco mas SUS saúde primária construção de uma rede no país etc mas também aspectos que respeitam propriamente a antropologia social então nesse sentido é mais uma vez uma honra estar com dois antropólogos aqui e o o João que escreveu um dos poucos textos na revisão que meu grupo fez poucos a gente conta numa mão de um antropólogo social sobre o suicídio nós temos algumas coisas da dita saúde indígena onde aparece o suicídio como um dado demográfico como um dado fortemente epidemiológico no sentido da epidemiologia de populações epidemiologia não clínica inclusive que é interessante claro mas não toca no tipo de questão que a gente está trazendo aqui que me parece que é importante trazer então quando se fala da incompetência cultural como uma estratégia para articular esses dois campos o que está pressuposto aqui ou quando aparecem ataques muito interessantes muito duros a global health global mental health no sentido de ela ser incapaz de trazer e tematizar aspectos efetivamente da antropologia que a antropologia social construiu ao longo de pelo menos 120, 150 anos ou seja escapar do antinocentrismo repensar a distinção natureza e cultura talvez romper com ela isso aí etc etc isso está na pauta então queria que eu fosse ouvido nesse sentido no sentido de uma preocupação com isso que também é um diálogo e também é um diálogo cultural pelo menos entre dois times que se desenham aqui próximo então longe de fazer uma história do tema embora me interesse tenha lido algumas poucas eu quero lembrar o seguinte o Thomas Garrigue Mazar escreve na Áustria um texto que não está na bibliografia do Durkheim que alguns hoje levantam como um parceiro ou um interlocutor possível sabemos que o Durkheim era fortemente germanófilo e dominava muito bem as questões do campo cultural é estranhamente muito acitado e usa os italianos mais fortemente no suicídio por que me interessa olhar para isso não é abrir o debate que existe que está em curso como recuperar o Mazar mas marcar que um problema com que ele topa na década de 80 Durkheim também toca na mesma década de 80 e depois desenvolve nos 90 como foi mencionado um livro extremamente importante sobre não vou falar do livro já sabia que você ia abordar vou falar sobre antes e depois vou chegar no Robots o seguinte então a estrutura desse trabalho isso que eu quero assinalar ela tem três partes uma fala de aspectos da natureza onde aparece todo tipo de coisa epidemiológica sobre terra etc que vai dar na coisa da geografia humana depois do Robots todo um desenvolvimento sobre o que seria o espiritual e a vida psíquica etc e um terceiro aspecto que é o aspecto médico tá o suicídio do ponto de vista psicológico pra ele é o suicídio e a psicose e com a bifurcação que já é herdada da nosografia alemã que o Durkheim despreza interessantemente por vários motivos bem complexos tá há um debate o Pickering tem uma coletânea belíssima discutindo a construção do suicídio no livro do Durkheim onde aparece claramente o problema das fontes dele porque ele desprezou alguns o que ele conhecia e o que ele não conhecia isso é um assunto pra especialistas em Durkheim vou pular mas quero assinalar uma coisa com esse com esse eu recortei né tá montado aí o índice que o aspecto médico aparece ao lado de aspectos que são ditos psíquicos da alma Geist mas o Geist aí dele já é o Geist do Hegel já tá numa fronteira com o social fortemente marcada pelo social eles já leram sabem que existe um projeto contiano de uma sociedade funcional orgânica etc próximo e ele termina curiosamente com uma por uma terapêutica né por uma terapêutica do suicídio que é um projeto curiosamente de prevenção projeto preventivo né muito próximo do que a gente discute hoje próximo muito diferente mas inspirador próximo e aí lembrar que o Durkheim tem textos esse é um deles anteriores ao famoso suicídio que mostra que ele estava nessa pista e evidentemente o suicídio é muito interessante para alguém que constrói uma terapêutica social em torno da organicidade do modelo orgânico e da agregação né suicídio é exatamente o contra-exemplo principal né do que que há nome próximo lembrar também que no que diz respeito à etnologia esse autor é caro Durkheim Steinmetz é um dos caras que levanta a questão e aí muito rapidamente de que estão dizendo que selvagem não se mata estão dizendo que selvagem é o bom selvagem do Rousseau e ele esse artigo é uma resenha um autor holandês já lecionando na fronteira ainda não existe a antropologia social como cadeira mas já na fronteira dos ingleses ali fraserianos e ele diz não o suicídio é um grande problema na sociedade selvagem está presente é uma questão que deve ser pensada anterior ao suicídio do Rousseau o texto é de é verdade bom é um pouco anterior ao livro próximo já foi mencionado só para marcar é que os três suicídios do Durkheim são quatro como foi mencionado pelo João o fatalismo é uma questão e o anômico corresponderia a sociedade de selvagens a etnologia etc e tal o outro está fortemente ligado ao ambiente militar e aí aparece o nosso querido Hal Box vou chamar Hal Box porque era um Hal Box mas não sei como é que se fala também ninguém sabe Hal Box já era um fetiche para mim porque eu tinha tinha ficado atento para o fato de que ele de que ele efetivamente releu o mestre agora ficou mais fetiche porque como vocês devem saber as obras completas do Kange estão sendo editadas há três anos estão sendo editadas e aí a gente descobre uma interessantíssima resenha do Kange sobre o livro do Hal Box que ilumina bastante me parece revendo a cooperação do grupo de Strasbourg ilumina bastante não só os meus Bergsonianos como a discussão sobre o indivíduo e sociedade como uma série de questões que dizem respeito ao próprio Mark Bloch e os análises há uma resenha do Mark Bloch também Marcel Mussi nunca escreveu uma resenha nas entrelinhas disse que era legal mas não falou muita coisa a resenha do próximo esse é o grande capítulo e é isso que eu quero marcar em que ele abre a tese o que ele chama de tese psiquiátrica basicamente a ideia do do Kange é primeiro que a literatura seria pobre e ruim está sempre no livro do Esquirol e aos nausógrafos segundo que tratar como caso não é interessante terceiro como já foi dito é um projeto de fazer uma sociologia estatística de pensar o fato social de construir uma rede entre indivíduo e sociedade onde o indivíduo de per si não seria uma evidência interessante e vários outros argumentos que a gente poderia evocar mas o que eu quero chamar a atenção é que nesse capítulo é a Mark Bloch gerou o seguinte ora com todo respeito remontando inclusive dando razão ao trabalho estatístico de Durkheim que alguns epidemiologistas dizem que é um exemplo de falácia ecológica eu acho que está errado quando a gente olha bem o que é falácia ecológica definida na epidemiologia contemporânea acho que é uma injustiça com Durkheim na verdade o problema da falácia ecológica não se coloca mas essa é uma outra discussão uma porção de gente diz aparece em livro como exemplo o problema é que fala-se sobre Durkheim mas não se viu fala-se sobre o Halbox não se viu menos ainda o Halbox vou tentar resumir o que eu entendo desse capítulo e nos interessa ele diz assim ora salve o mestre acende todas as velas mas efetivamente não há como não achar que o suicídio não seja um assunto médico e psicopatológico é e vou radicalizar sempre é todos os casos são aí ele avança bota uma estrelinha avança e diz porém todos os casos são sociais e são fatos sociais e aí aparece a questão que é um problema do grupo de Strasbourg que está no Canguien certamente de reler a relação de normal a normal de reler a dimensão do que é patológico e é nesse sentido que a resenha do Mark Bloch dirá ah ele usa o Vidal de la Blas usa as teorias de doenças geográficas de uma geografia da história dos anais porque ele está querendo fazer uma reflexão ecológica então a saída a transformação do pensamento do mestre Durkheim seria pensar ecologicamente o suicídio e nesse sentido uma profunda articulação entre doença e vida social uma indissolúvel ligação não vou fazer que a exegese disso na obra do Canguien mas é possível agora é até mais fácil porque com as obras completas aparece a discussão Bergsoniana é o Bergson que o Durkheim está olhando me parece a questão da evolução criadora a questão da vida estar no horizonte como entender que a vida defende a vida protege a vida promove a vida e como o suicídio é interessante como uma aberração uma anomalia então o problema do anormal e anomalia tal como o Canguien tematiza reaparece com toda a força bom queria expor esse ponto de vista para nos auxiliar no seguinte sentido pode ser uma aporia simplesmente dizer que é sempre social e sempre patológico e a gente não sabe lugar pode ser uma ingenuidade porque pareceria atropelar a sociologia a antropologia social e reduzir tudo efetivamente é perigoso é preciso ler a visada do grupo de Strasbourg e do Halbox lendo o suicídio com muito cuidado e talvez a gente possa reabrir essa questão ela tem sido reaberta por vários autores Felipe Benard na França Pickering na Inglaterra etc o tema do suicídio continua atual via Durkheim quero marcar isso além do mais todo grande pensador é insuperável toda a reflexão em ciências sociais ela é insuperável é bem diferente da ciência que caduca muito mais fácil ciência campo das ciências exatas ditas naturais se é que elas existem próximo então esse é o texto a resenha do Halbox desculpe do Mark Bloch tem uma anedota legal assim na correspondência do Kang com o Halbox eles eram amigos o Halbox escreve pra mim poxa agradeço a sua resenha do Mark Bloch o problema é que vocês quiseram me botar mal com a república me botar mal com a república a Sorbonne e o grupo né grupo de estrito observância próximo mais uma menção que me parece importante estruturas elementares de parentesco discutindo interdição do incesto logo na abertura Clube de Vistura se tira do chapéu uma coisa que está nesse horizonte ele se pergunta será que a gente não pode pensar o incesto a proibição do incesto e o suicídio comparativamente é importante essa reflexão porque ela toca por um lado é evidente que é o problema da agregação social né é o problema não vou entrar na discussão de parentesco tem especialistas aqui mas só pra mencionar uma das questões do sistema dravidiano do encasamento de pulmão cruzado uma das soluções possíveis traz até a gente relacionada com o potencial de agregação que uma interdição que uma certa norma produz esse debate ultrapassa o incesto chega até até Roy Wagner nos anos 70 mas o fato é que de algum modo tem um elemento agregador ou desagregador sendo tematizado por isso ele botou na discussão se bota suicídio ao lado de proibição do incesto o que é interessante próximo muito rápido que eu já vi que não vai dar tempo é que ele termina dizendo bom a gente pode fazer esse paralelo mas ele não é tão interessante né já que toda a sociedade interdição do incesto não há nenhuma que não dê lugar a isso em relação ao suicídio e reconheça sua legitimidade em certas circunstâncias ou em certos motivos ou seja há uma dissimetria em relação ao suicídio do incesto porque o suicídio pode ser reconhecido por alguma sociedade não só como algo legítimo como algo cabível precisamente aqueles onde a atitude individual coincide acidentalmente com o interesse social está se referindo claramente à discussão do carmiano lá atrás portanto a ideia de regra norma e lei não pode ser utilizada do mesmo jeito no sentido das proibições do suicídio e do tema sair da proibição pensar a interdição pensar uma interdição positiva como lei como regra etc que é o tema da norma dos estrasburguianos é a discussão dos estrasburguianos se o normal e se a doença pode ser pensada assim ou não lembrar que o Durkheim termina o suicídio falando de normal e anormal e o tema do individual social se traduz em normal e anormal por isso que a doença não interessa e a ponte entre anomia anormalidade e anomalia é o problema bom essa argumentação deveria ser aprofundada não dá tempo vamos adiante mas eu quero assinar lá portanto que tem um certo samba aí e aí não sei se eu vou seguir por aí porque o que importa mais é a gente fazer um diálogo e não eu eu expor a tal experiência de campo que basicamente ela toca num aspecto que foram trazidos aqui eu propus um paper que é uma pequena nota de pesquisa que veio de um campo os meus índios foram um hospital que trata de urgência psiquiátrica então ficamos lá quase um ano e meio frequentando até vivendo com as pessoas na medida do possível não na casa nem na aldeia desde mais bem perto disso e fizemos uma etnografia de um objeto não humano do balcão de emergência encontramos algumas questões que foram interessantes e lá pelas tantas no meio de frustrações dificuldades e tal era um grupo esse grupo se viu no período de Natal fazendo uma árvore de Natal em que a gente enforcou o Papai Noel era uma brincadeira a brincadeira ganhou uma dimensão mais ampla a gente discutiu isso no sentido da ética em pesquisa e virou um ritual e o que tem de interessante até aí está na fronteira do eu inventei alguma coisa estou mentindo para vocês pode ser qualquer coisa mas o que dá um caráter mais eu era os etnográficos que aparece nos diários etnográficos e apareceu como uma reflexão porque o andar da Fiocruz o setor de pesquisa começou a ter uma romaria e de repente começam a aparecer bilhetes de pessoas dando força para a pesquisa sabiam que era uma coisa tinha um contexto de dar força para a pesquisa ou de criar palavras de ordem de prevenção do suicídio só que essas falas começam a se construir em torno dos mortos de mortos que as pessoas tinham de mensagens sobre as pessoas que foram e do cabo de guerra que foi lindamente belamente apontado no texto do João essa estranha comunicação desses dois mundos a gente estava atrás dos bilhetes de suicídio os bilhetes de suicídio para a gente eram um caminho nós escrevemos um pequeno paper também nesse período sobre o espiritismo porque identificamos os espíritas como atores fortemente da prevenção e porque eles tem uma cosmologia curiosa aonde perder uma vida é um curto circuito escatológico então cria um problema escatológico cosmológico portanto é preciso uma militância em vida para que senão não se perca uma vida num sentido curioso porque é muito distinto da tradição dos concílios da patrologia proibindo etc é entre vocês o Jorge Minoar é uma bela história do suicídio onde aparece esse problema a patrologia depois os concílios do século XI Santo Agostinho tem uma história interessante que vai um pouco até o Foucault como é que se proíbe o suicídio bom dito isso o que que tem a ver o Marcos de Natal com o Papai Noel enforcado com o que eu estou falando tem várias conexões tem o David Strunas falando sobre o Papai Noel enforcado a gente brincou com isso mas tem esse efeito de bilhetes comunicação de relação ritualizada com o suicídio nesse caso em segunda potência ou em terceira potência era um comentário à margem do comentário que a gente acabou fazendo render ou vivendo ele efetivamente como uma experiência etnográfica alguém poderia dizer isso é autoetnografia ou isso é má etnografia ou vocês estão roubando no jogo que é um pouco começou como uma performance como uma brincadeira mas acabou revelando pra gente algumas coisas que apareciam no campo especularmente então vou fechar o meu comentário marcando que o João e você com o Vitor Tânia ele com o texto dele que termina numa discussão que me parece riquíssima um pouco se contrapondo à tradição do Piguarani de um xamanismo e de uma ideia de perspectivismo onde o Aroaki seria diferente ou pelo menos você coloca questões pra essa perspectiva e e muito interessante porque de respeito a feitiçaria no suicídio e a ao ritual o cabo de guerra e a essa individuação essa individualidade etc acredito que a gente precisa olhar mais pra essas ferramentas acredito que a gente não vai resolver nada e acredito que modelos causais do tipo o que causa o que nos atrapalham muito e aí a dificuldade de pensar prevenção que eu acho que pode ser pensada como conversa como troca como transformação de regimes cosmológicos como negociações e não exatamente como uma verdade a ser imposta a despeito de competências culturais ou de em sombra ou do respeito por experiências outras com o outro do outro é isso aberto o debate nós tivemos uma uma mesa super interessante bom eu sou antropóloga então eu posso estar numa posição mais privilegiada para entender inclusive as emissões que tanto dos mãos da Lorena e nesse antropólogo disfarçado que eu estelita ali mas de qualquer maneira são questões em toda terra mas para a gente que sai muito da média da discussão sobre suicídio isso é que é fundamental né sobretudo na área de saúde né justamente então estou sugerindo que vocês se manifestem façam perguntas comentários os sons obrigado queria muito agradecer as palavras tão gentis do governo não tem é eu às vezes isso é um problema que é complicado é às vezes eu fico num detalhe que eu mostro numa fala e aí é aquele detalhe que eu tenho que falar nele primeiro para depois até falar alguma coisa e justamente Lorena num dado momento da sua fala extraordinariamente interessante como todas elas bom você fala o suicídio é o suicídio é um fenômeno ritual o suicídio é ritual é uma morte ritual enfim é um fenômeno ritual você faz essa conexão aí eu fiquei grito bom então vamos pensar então existe morte ritual e morte cotidiana se eu precisar usar essa posição clássica né seria morte por doença o suicídio mas você falou uma hora curiosíssimo eu não tenho nenhuma explicação que essa você tem é que quando a gente vai em velório a gente usa linguagem ritual como você diz Deus te amou e Deus sabe o que faz e justamente nessa morte ritual a linguagem ritual ele colapsa quer dizer as fórmulas rituales que a gente usa para a morte cotidiana fica engraçado se você eu tinha pensado nisso obrigado porque eu fazia pensar e não é como eu pensava com o João quer dizer não e também você é lido por dois leitores de Turcaio então só existe suicídio quando tem indivíduo quer dizer esses até podiam ser patológicos e por exemplo não acredito que qualquer médico tenha um problema de prevenção contra uma bomba no Iraque se não teria ou imagina um médico correndo atrás de um kamikaze também se não teria menor kamikaze quer dizer que são situações onde o indivíduo parece não ser o ponto como o João deixou claro eu quero dizer isso mas os outros é claro é sacrifício é exatamente isso é suicídio quer dizer é sacrifício suicídio quer dizer então justamente onde o indivíduo é fraco e a sociedade é forte você não tem quer dizer o cara se mata mas isso não é suicídio é um sofumante isso é um momento que isso não é suicídio né suicídio são essas coisas que eles contaram pois então se é isso então a gente pode pensar você só tem um fluxo teoricamente suicídio como se tem depois o Carlos que também não o Dorkheim diz exatamente isso quer dizer mas o que eu acho que é importante é que isso deriva da definição dele ele define suicídio como um ato voluntário de alguém com responsabilidade e consciência que atenta contra a própria vida ora se o cara ser sujeito tem que ser indivíduo se o indivíduo está ausente como no caso de um suicídio anômico que o cara está perdidão e as regras sociais não seguram então ele não está responsável pelo seu ato e o Dorkheim diz expressamente tem uns parágrafos que ele diz isso isso na verdade não é suicídio isso é sacrifício ritual é isso que ele diz então qual não sim mas ele diz isso sacrifício ritual há um problema nosso problema clássico né Márcio com o Schneider e o parentesco o Schneider diz parentesco só existe no ocidente que definiu relações de sangue e outras como parentesco e a gente tenta achar que essas coisas existem em outros lugares o Bateson eu acho que é interessante porque ele admite que isso é um passo metodológico então a gente chama alguma coisa e tenta olhar nos outros lugares aquela coisa mas sabe que isso é um mero rótulo que a gente põe então chamar o suicídio Sulahá como suicídio é um esforço analítico metodológico do ponto de vista deles eles diferenciam vários tipos de moto e essa chama-se tem uma causalidade ele diz assim que é Kunahá-Barrí Kunahá é o Timbó-Barrí é por causa do Timbó assim como o Mazarú o Barrí é por causa do Mazarú que é o feitiço então a culpa do ponto de vista nativo é do Timbó é o espírito do Timbó que mata as pessoas é estranha essa coisa na verdade porque eu não sei se aí eu tenho a minha reflexão não chegou aí tanto acho que também não tenho a filosofia suficiente para isso mas aparentemente é muito difícil pensar excluindo qualquer valor por exemplo o suicídio só é um problema porque a vida é um valor não relativo aí o suicídio é um problema se não é assim por que a gente fica olhando o seu arraio e fica se comovendo com a sua ou qualquer outro qualquer outro suicida se comovendo com a situação com os acontecimentos é um problema eu acho que quando a gente migra migra o nosso olhar para outros fenômenos ou mesmo fenômeno em outros lugares é muito difícil quer dizer eu acho que não há como expir das nossas das nossas motivações pelas quais aquilo é um fenômeno que se torna relevante então eu imagino quanto mais num ambiente como esse em que a preocupação é com a saúde o bem-estar e tal na área médica e psiquiátrica acho que tem essas dificuldades e o Durkheim claramente ele é assim se não tem indivíduo não é social quer dizer não é relevante para um fenômeno quer dizer o que ele está perguntando é porque que um indivíduo atenta contra uma ordem cuja finalidade cuja função é manter a vida então e aí é uma questão importante e temos analítica é difícil fugir eu acho é difícil fugir só um instantinho eu acho que tem uma tem uma característica muito forte para pensar a questão do suicídio é que nós estamos num contexto em que de fato é uma por tradição cristã nós abominamos a ideia a vida é sacralizada não é esta ideia de que a vida é sacralizada ela é portadora em si de um valor supremo não é pertinente a outros contextos que a tradição ocidental não é essa é a sacralidade da vida e isso tem a ver com o que o estelita falou antes sobre não só digamos assim os espíritos que tem uma cosmologia muito específica né mas com a tradição cristã que é uma radical e não perdoar aquele que se mata gente não só Dante Alighieri chama a atenção que os suicidas vão para o sétimo estágio do inferno como também era proibido exatamente veja só veja só e como também era proibido o enterro em solo sagrado tanto no judaísmo quanto no catolicismo no cristianismo então em casos de suicídio esconde-se a razão da morte para que possa ser enterrado em cemitérios locais você tem outras culturas em suma os seus índios estão me interessando profundamente e a minha experiência etnológica é muito parca eu tive dois meses no Xingu no Xuicuro sendo assistente de campo da Bruna Franqueto mas isso já tem muitos anos etc e eu percebi que eu não tinha menor habilidade para a antropologia não suportaria o que vocês suportam e visto da antropologia urbana mas você tem na Índia por exemplo se é possível a analogia a terceira religião hindu ela é jainista você tem determinados modos de chegar a Zellbsmort que é exatamente a morte voluntária nesse sentido através de um processo de assese em que um guru diz que a pessoa está pronta a deixar a vida mas ainda é um ritual coletivo amparado pelos familiares que vem no jainista da pessoa que começa a parar de comer ela realmente é uma decisão nesse sentido racional ela não está prestes a morrer não é porque está doente ela quer fazer uma assese uma assese religiosa e portanto a família fica em torno que sejam jainistas fica em torno e seguram a pessoa de tal maneira porque a morte ideal é uma morte que seja feita sentada então as pessoas não deixam a pessoa desmaiar elas ficam segurando até que ela realmente faleça mas sentada porque é uma maneira que você tem de fazer a reencarnação porque eles acreditam em reencarnação eles são tão radicais que eles andam com um espanadorzinho assim eles não pisam em nada você pode reencarnar como um inseto então nem um inseto pode ser morto mas radicais ainda eles estão sempre espanando tudo vivem vivem luz ou com tangas muito diminutas etc os jainistas estão em terceira religião ela é muito mais forte no norte da Índia que é um continente de subculturas muito e eles estão inclusive é um problema porque eles estão contra a constituição da sociedade indiana porque realmente no hinduísmo e no budismo que são as duas outras mais importantes de representação os jainistas estão em contradição e é uma briga na Índia sobre essa ideia não é propriamente um sacrifício eu não chamaria na definição digamos assim pensando nos termos de Jirkayne se isso é um sacrifício vejo isso em outras em outras circunstâncias que de fato por exemplo um dos exemplos que me chamou muita atenção foi o caso do professor do diretor da escola o vice-diretor da escola coreana em que decidiu por uma viagem de barco até dois anos atrás e o barco afundou matando 168 adolescentes ele consegue se salvar no dia seguinte ele se enforca ele se enforca como contra a dádiva ele não pode tem uma questão de honra e tem uma questão seguinte ele não pode permanecer vivo diante de ser responsável pelo fato de ter escolhido aquele barco vejam só esse sacrifício nós temos milhões de maneiras de interpretar outros fatos ligados ao suicídio que ajudam a gente em suma não se trata de uma não se trata de buscar uma causalidade mas um contexto cultural que possa um contexto social mais específico que possa explicar essas mortes assim só para complicar um pouco o nosso debate vou fugir da tua questão porque eu já vi que o Schneider sai do meu bio da minha capacidade mas pegando eu queria levantar uma questão aqui porque trazendo o ritual como você trouxe no Equador e o João no texto dele eu me lembro ele relembrou que tem essa questão do luto e você marcou muito essa capacidade deve ter a ver com o sistema de parentesco com vários perigosos cosmológicos de se lembrar de se recordar em detalhes dos ancestrais uma relação menêmica com os ancestrais é interessante porque o Freud do luto e melancolia fortemente durkheimiano muito marcado pelo Durkheim querendo misturar Claude Bernardo com o Durkheim ele valoriza muito o luto como uma espécie de operador do campo depressivo melancólico etc o único texto sobre o suicídio uma economia uma teoria econômica do suicídio economia psíquica energética ora ali há uma ênfase muito grande no luto como um aspecto importante para as sociedades contemporâneas no que diz respeito e o luto na sua dimensão ritual no que ele tem de importante para elaborar processar sobreviver as perdas etc parece interessante levar isso em consideração primeiro porque quando a gente olha eu já fiz isso olha para a literatura psicanalítica a psicanalítica abandonou a questão energética fortemente freudiana top e abandonou a questão do luto tem uma literatura muito pequena muito escassa sobre luto e depressão comparando com outras coisas que se desenvolveram ao longo do século XX não vou me alongar aqui mas autismo teoria do narcismo primário relação de objeto precoce parcial criança e isso curiosamente era uma avenida que foi abandonada que ficou abandonada de forte conexão com a antropologia me parece bastante abandonada e estou mencionando isso por exemplo porque um antropólogo médico o projeto de Harvard uma antropologia médica que talvez os antropólogos aqui questionem que é o Kleinman nosso querido Arthur Klein mas não deixa de ter querido tchau querido tchau querido não o Kleinman que é alguém que participou muito do debate da SM5 acerca de qual o ponto de corte para você dizer que alguém está de luto ou está deprimido interessante porque ele reabriu na briga dele uma caixa preta que tem na própria psiquiatria em que se admitiu bom tem uma correlação forte de depressão com o luto ok vamos arbitrar aqui um mês dois meses no máximo e a gente resolve isso e ele é um descrevante cara se vai mexer nisso tem que ter evidência antropológica para entrar nessa discussão não dá para usar um modelo pragmático de laboratório para falar disso muito importante eu acho esse tema porque é a chance da gente rediscutir algumas coisas que passaram muito rapidamente ao longo do século XX sob os nossos olhos acho que valeria a pena queria levantar isso no teu texto tem esse aspecto e para quem não está tão familiarizado por que eu estou dizendo isso porque um dos grandes modelos lá no Durkheim é para começar com um maluco onde está a série esquizofrênica e esses argumentos do Hal Blocks mais importantes são as depressões e elas estão mais fortemente ligadas especialmente melancolia que ciclo transtorno bipolar não sei o que até os contemporâneos de cara que fica deprimido depois para de ficar os modelos de intervenção de intervenção os modelos evidence-based de intervenção de suicídio estão todos lugares da depressão todos lugares da depressão quando ele fala de doença ali outras formas de transtorno mental outras formas de pressão o cara diz ah, não sei isso não dá para dizer isso não tem evidência esses estudos não são robustos isso não tem trabalhos que sustentam então chamando a atenção de que se algum modelo médico se afirmou foi o das depressões e curiosamente você tem um correlato antropológico dele e psicanalítico muito pouco explorado Oi, boa tarde sou a Alessandra estudante aqui do doutorado do IMS eu queria na verdade fiquei muito curiosa com a fala da Lorena todas as falas foram muito bem construídas mas porque você começou a falar na questão da perícia e dos legistas como eles descreviam o corpo daquele que morre não por suicídio e por suicídio era de uma diferenciada eu queria saber como que era essa descrição especificamente quais as diferenças nessa descrição porque a descrição também fala é uma fala sobre o suicídio eu queria saber um pouco sobre isso a parte forense sim sim é diferente primeiro porque se considera que o suicídio é uma morte diferente se registra nas estadísticas nacionales como uma morte diferente para marcarla para saber se é uma morte natural ou autoinfigura há um protocolo de registro que agora que eu falava de as estadísticas tem relação em todos os países se fala de que há habido uma baixa ou uma subida na taxa de suicídio e isso tem que ver com como se registra por exemplo no ecuador não posso comparar as estadísticas do 2008 ou antes do 2008 com as atuales porque só a partir do 2008 se fez um registro oficial um protocolo estandarizado para registrar essas mortes as estadísticas anteriores tinham outros criterios é por isso que pareceria que o índice de suicídio varia mas sobre todo porque agora tem um protocolo é a dizer quando ocorre uma morte o primeiro em acudir a essa morte se é algo violento uma morte violenta tem um protocolo de registro que está ligado com a policia quando acontece uma morte violenta em primeiro lugar existe um departamento dentro da policia que se chama DINACET departamento de muertes violentas e delictivas é a dizer todas as mortes que não são naturais dentro dessas mortes violentas está considerado o suicídio o policia que acude já tem que anotar tudo registrar como está vestido como se de um assassinato se tratara como se de um homicidio se tratara é a mesma situação tem que tomar testimonio de as pessoas que conheci para ver se tem antecedentes de enfermedades mentais onde está depresión esquizofrenia que é considerado como factores de riesgo se teve tentativas antes de suicidio registran como encuentran ao muerto primeiro para para não confundir com um homicidio tem que descartar que seja um homicidio que seja uma morte provocada por outro em na hoja em uma hoja onde lêna o questionário se anota que é posible o policia anota registra que é um posible suicidio porque será depois passado esse corpo passa ao médico forense que é que realmente passa o registro oficial para as estadísticas o policía pode poner por exemplo accidente que para ele é um accidente que é finalmente o fornse que determina se é um suicidio ou não lê pratica a autopsia é obrigatório no caso de posible suicidio que se a autopsia um médico forense porque dentro do trabalho de campo que estou fazendo o trabalho etnográfico fiz observación participante com os policiais nos levantamentos de cadáveres e com os forense o forense le pratica a autopsia e teme no formulario no cuestionario teme uma parte que é específicamente para o suicidio onde pone a forma que se matou como o utilizou teme que detallar quanto tempo durou sua agonía se houve testigos ou não se alguém conhecia de alguma amenaza suicida previa é interessante que a policia criminalística antes de levar o corpo ao médico forense guarda todos os elementos que encontra ao redor da escena do suicidio como evidencia não se entrega a família porque é uma evidencia policial que passa a manos de um juiz a família não pode quedarse com a carta suicida nem com o elemento que usou para matá-se porque é parte pericial porque é considerada uma morte violenta e as mortes violenta estão dentro do trabalho dos policiais de criminalística em em o passo do policia ao forense o falecido o suicida incluso no nome que se inscribe no formulario cambia o policia pone como persona le escribe persona de X anos 30 anos homem mulher etc o describe como persona o forense não utiliza a palavra persona utiliza a palavra cadáver deixa de ser persona para convertirse por tanto o registro que se faz de esa morte que depois se volta registro oficial é de um cadáver as estadísticas hablan do cadáver não do morto do morto hablan as pessoas que estão relacionadas com a pessoa incluso o policia o ve como persona um de os policiais com os que se trata de acompanhar a fazer o trabalho de camara me contaba que cada vez que ele se encontraba com um suicida em sua mente ele primeiro orava ele orava porque ele dizia que era um alma atormentada e que havia sentido muitas vezes que hay muertos que le acompanham a sua casa especialmente os suicidas e que ele devia despedirlo era a primeira persona o policia sentia que era a primeira persona que tinha que despedirlo e para despedirlo orava por isso é que quando ele describe o reporte do levantamento do corpo o describe como uma pessoa todo o que ele registra é o que ele conta o testimonio e o que ele conta ao redor de uma pessoa quando passa ao forense deixa de ser e começa a ser um cadáver e o registro do cadáver a hora que moriu por que moriu quantas horas durou o envenenamento ou se moriu instantaneamente é o que conocemos nas estadísticas generales por isso é que non hai descripciones qualitativas só son coisas quantitativas que interesa ao registro oficial das estadísticas são tantos mortos por tal motivo e está estandarizado temos uma lista que é limitada de formas de morte por exemplo e o que faz é marcar nesse tempo de morte então se nos ensina a clareza primeiro duas observações primeiro uma desculpa pública e obrigado a Malu professora Maria Luísa de Alegói enfim eu confundo os nomes das minhas filhas de modo que estou nesse campo meu problema nesse campo não é tanto isso mas é o medo que eu tenho nesta situação de morte de confundir as duas coisas opostas eu se aplico sempre com o João que eu tenho essas coisas que a gente constrói enfim esses medos retindo num secundamento e trocar em vez de dizer as palavras que o Márcio disse e dizer parabéns ou congratulações ou uma coisa assim e vice-versa mas enfim eu minha observação não é tanto nesse campo mas é de eu acho que essa mesa ela e esse debate acho que tem importância do ponto de vista global né se o CID é uma questão enfim não é permanentemente na agenda dos debates da OMS nos 15 anos que eu tive lá mas é ela é um tema recorrente certo nos debates e e e de certa maneira eu tô quase já na são mais velhos aqui no Instituto me aposentando mas ele o o o o o o tema do suicídio ele ele tem a ver com o início dessa instituição né vocês que estão começando a vida na sua formação, na história aqui do Instituto, ele entrou, e eu acho que a gente avançou tanto, ele entrou como um dos estudos de epidemiologia mais maravilhosos que a gente podia acessar à época, o Instituto, o programa tem 40 e poucos anos, 74, foi um ano de sua formação, mas também como um dos elementos que fez nascer essa instituição, porque juntava ciências sociais com as disciplinas tradicionais que a gente tinha, epidemiologia, administração, etc. Eu começava a se pensar na prevenção do suicídio, mas no seu estudo enquanto população, quer dizer, aí estava, acho que o centro do olhar inicial, mas também já iniciamos também com a formação de gente da área das psiques, o jurandilha, etc. Então, de certa maneira, o tema suicídio, o livro e o do Caio meio que nos acompanham, e eu olhando, eu não me dedico a esse tema com a frequência e com a capacidade, nem olho ele a uma certa distância, eu acho que quanto a gente, digamos, a ciências integradas, o campo avançou, a incorporação da antropologia, a incorporação da possibilidade de olhar diferentemente o problema, o fato em si, enquanto população, enquanto indivíduo, e isso ser um objeto de estudo aqui dentro, eu vejo muita alegria do ponto de vista intelectual, está certo, acho que é muito estimulante, eu acho que um pouco da vida institucional e tal, eu tenho essa perspectiva, eu acho que é muito estimulante essa institucional e esse cargo e tal, e a instituição meio que foi construída nesse processo, então, eu não poderia deixar de fazer essa observação, eu acho que a mesa e as contribuições de vocês expressam muito bem essa perspectiva e essa coisa composta e integrada, então, eu acho que foi bem legal. E não sei como é que você vai encaminhar o encerramento disso, mas... Não, 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 não minutos, mas sair em comboio, tá certo? Seja lá como seja, gente. Então, eu queria agradecer já, tem uma mesa e, Malu, super obrigado, João, Carlos, Lorena, né, parabéns pelo seu estudo e espero que a estadia do Brasil seja produtiva e interessante, tá? Então, obrigado a vocês e a vocês. Eu acho que ele tem toda a razão, nós temos que ir embora, apesar do desejo de continuar, entendeu? Palmas.